Foram anunciadas hoje medidas para combater a informalidade no mercado de trabalho e a sonegação do FGTS. Além de beneficiar trabalhadores, a ideia é elevar as receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador e da Previdência Social em mais de 5 bilhões de reais até o final deste ano. O Ministério do Trabalho vai aumentar a fiscalização contra a sonegação do FGTS por parte de empresas, além de ampliar o combate à informalidade no mercado de trabalho e regularidades que prejudicam milhões de trabalhadores brasileiros. A estimativa do Ministério do Trabalho é que as medidas anunciadas hoje gerem um aumento das receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FGTS e da Previdência Social de mais de 5 bilhões de reais este ano. Desse total, mais de 2,5 bilhões de reais de arrecadação para o FGTS e Previdência Social viriam das ações do Plano Nacional de Combate à Informalidade, que prevê, entre outras iniciativas, a melhoria dos sistemas de fiscalização e a realização de campanhas informativas e ações em 537 municípios que têm maior índice de informalidade. Segundo o Ministério do Trabalho, existem cerca de 14 milhões de trabalhadores sem carteira assinada no país que não têm acesso a direitos trabalhistas e previdenciários e a expectativa com as ações é tirar mais de 400 mil pessoas da informalidade este ano. Na terceira fase do Programa de Fiscalização Eletrônica, a meta é recolher e notificar mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais este ano e garantir que os valores devidos aos trabalhadores sejam depositados nas contas vinculadas. O Ministério não tem a função de punir, ele tem primeiro de colaborar, tanto que a fiscalização eletrônica parte primeiro de um diálogo entre o auditor fiscal, a empresa, a fim de orientá-la, a fim de chamar a atenção por possíveis descuidos ou erros na contribuição, na arrecadação. Então, só posteriormente é que haverá a ação fiscal. O Ministro do Trabalho anunciou ainda que vai encaminhar a Presidenta Dilma Rousseff, medida propondo o reajuste do valor da multa para o empregador, que deixa de assinar a carteira do trabalhador. Essa é outra ação que nós devemos lançar, que implica no levantamento e na digitalização de 400 mil multas que estão amontoadas no Ministério do Trabalho. Elas são multas que há 20 anos não são corrigidas. A nossa proposta é de aumentar as multas, a fim de que elas possam representar um acréscimo e uma atualização desses valores. Os valores desses valores, o corpo técnico está discutindo e ainda não concluiu qual seria a proposta. Obrigado. Obrigado.